Eita, vai nascer uma boneca agora, gente. Prepare-se, assisti o parto de uma bonequinha. A medicina da boneca. Vamos lá. Preste atenção, gente. Cadê a cabecinha? Não sai não, é? Eu quero ver a cabecinha. Tá saindo. Tem que fazer força, né? Mais força. Vixe, meu Deus. A gente tem homem que não valoriza a mulher. A mulher sofre que não é condenada pra ter um menininho, ó. A boneca. A cabeça, gente. Vixe, meu pai.